Me chamo Elan Dias. Orlan? Elan Dias. Elan, você faz parte da federação também? Sim, sim. E qual o objetivo das lives, dessa conversa com todas as pessoas que promovem a cultura das quadrilheiras, de modo geral? Tá, sim. Nós estamos realizando o simpósio de quadrilheiros Unidas do Maranhão, que é realizado pela Junina Flor do Ribeirão, diretamente em parceria com a federação, que é a federação das quadrilheiros Unidas do Maranhão. O propósito principal é discutir em todas as quatro regionais da Ficoajuma a realidade das quadrilhas Unidas em tempos de pandemia. Nós realizamos no dia 11, no município de Pedreiras, o que a gente chama da regional do Médio Mearim, sobre as discussões também dentro dessa realidade. No dia 12, nós realizamos a regional Norte, que é no município de São Luís. E realizamos, alguns dias atrás, no dia 16, a regional Tocantina, no município de Governadora de Sulobão. Hoje, aqui em Caxias, estamos realizando a regional Cocás. E, a partir do dia 23, nós vamos realizar a etapa final. Qual é o propósito do projeto? É ter uma noção de como as quadrilhas estão em tempos de pandemia e sinalizar para o governo do estado, para o município e para as próprias quadrilhas o nosso planejamento para 2021. Então, através do apoio da Leal de Blanc, via Secretaria Estadual de Cultura, a Federação, junto com a Flor do Ribeirão, está tendo essa oportunidade num ano extremamente atípico, relacionado à questão da pandemia, para que a gente pudesse ter acesso a recursos e direcionar as nossas ações a partir de 2021. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.